Então, pessoal, vamos lá então, tá? Eu queria mostrar aqui pra vocês uma ferramenta que é uma ferramenta muito usada aí por muitas empresas e muitos gestores e que quebra o galho danado mesmo, tá? Então, uma das coisas principais hoje em dia pra gente ganhar engajamento e tornar o nosso Instagram mais profissional é a qualidade das imagens e a qualidade dos vídeos que a gente vai postar, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu tô na ferramenta Canva, que é o canva.com, tá? Chega lá no Google e coloca assim canva.com. Aqui, eu já estou cadastrado. Aí, como vocês acessaram o site pela primeira vez, vocês vão se cadastrar, é simples, tá? É como cadastro de qualquer outra ferramenta, qualquer site normal lá. E ela é grátis. Ela tem a versão Pro, que é a versão paga, mas ela é grátis, tá bom? Então, aqui dentro, gente, vocês conseguem fazer post pra Facebook, post pra Instagram, post pra Twitter. Então, olha aqui, post pra Twitter, YouTube, Instagram post, fazer logos também, tá? Fazer, criar logo da sua marca. E daqui você consegue implementar diversos tipos de post. Eu posso fazer uma apresentação em PowerPoint, eu posso fazer aqui mais um Story, um Story, tá vendo aqui? Eu posso fazer um certificado de alguma coisa, uma capa de revista, um post, um Facebook, um Infográfico, enfim. Aqui tem diversos cartões de visita, tá vendo? Cartão de visita, folheto, convite, um evento, vocês querem abrir a loja de vocês, por exemplo. E tem um monte de coisa aqui que vocês podem fazer de arte. O que eu tô falando de um monte de coisa, é que isso aqui já tem um modelo padrão já, gente. Já tá modelo padrão feito já. Ó, capa de CD, carteira de identidade também, de alguma coisa. Ah, eu quero fazer um cartãozinho de fidelidade da minha marca. Pode ser isso aqui. Eu quero fazer um calendário, porque eu tenho uma empresa que é minha cliente, que a gente faz todo fim de ano no calendário, pra dar pra os clientes dela, né? Então, posso fazer um modelozinho aqui, ó, tá vendo? Cartão postal, rótulo, das mercadorias de vocês. Eu quero fazer uma sacola, eu quero pegar um modelo de sacola, enfim. Você pode fazer aqui, pegar um modelozinho aqui e, claro, que vai depender da sua criatividade, tá? Eita, deixa eu voltar. Mas o que ele vai mostrar aqui pra gente são modelos que vocês têm que verificar, de acordo com a marca de vocês, o que vocês podem criar. Esse aqui já são alguns projetos que eu já desenvolvi, tá? Aqui, ó, aqui, né? E aqui tem diversos, ó. Instagram post, apoiadas mães, no caso, que passou aí, né? Deixa eu ver, apoiadas mães, ó. Logo, story, tá? Apresentações, ó. E tem várias coisas aqui que você pode pegar também. Deixa eu só ver aqui, fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Destaque, se ele vai mostrar aqui o destaque. Modelo de destaque. Ele mostra aqui um tipozinho modelos. Deixa eu ver aqui. Você pode acessar o câmara, tanto pelo celular, como também pelo computador, tá certo? Então, olha só, os diversos modelos que tem aqui e o próprio story. Cadê? Aqui, story, por exemplo, tá? Dentro de um post desse aqui de story, você pode criar também o seu destaque. Aqui, bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o modelo de post de Instagram, só pra gente ver aqui um exemplo, tá? Aqui, ó. Post de Instagram. E aqui, ele vai abrir pra você um local pra que você possa fazer as alterações da tua arte. É claro que vai depender muito da qualidade da foto que você também vai colocar aqui. Mas, quando eu coloco aqui, ó, por exemplo, ele vai me dar aqui já alguns modelos, né? Modelos, ó. Eu tenho aqui fotos, elementos. Vamos entender, primeiramente, a estrutura, né? Eu tenho aqui alguns dizeres, né? Algumas classificações. Aqui, ele me mostra, em respeito a isso aqui, ó, a seleção do que eu tô colocando aqui na esquerda. E aqui é o meu criativo, né? Onde eu tô criando. E aqui eu tenho modelos, que vai mostrar diversos modelos já prontos, ó. Já pra você alterar. Eu tenho aqui fotos, tá? Isso aqui, por exemplo, são fotos que você pode subir pra cá. São fotos que você pode fazer upload, né? Que é mandar pra cá. Ou então, já tem até alguns modelos de foto aqui também, ó. Com dinheiro, flores, família, praia, negócio, casa, natureza, enfim. Tem aqui alguns elementos, né? Que ele já dá pra vocês, ó. Elementos pra fazer destaque, ó. Tá vendo aqui, ó? Pra destaque. Foram na vírus. Se você quer fazer um post por uma vírus. Eu vou explicar pra vocês o que é esse aqui, que isso aqui é muito bom também, tá? Tem aqui formas, molduras, adesivos, ó. Gráficos, gradientes. Tem algumas coisas, outras coisas bem bonitinhas aqui também. Eu tenho texto. Tipos de texto. Como o texto em si, como também já existem algumas combinações já prontas, ó. Músicas. Eu posso fazer um post, que esse post vai ter uma musiquinha de fundo. Mas eu aconselho não fazer isso aqui, música. Porque o Instagram pode bloquear, tá? Então, pula essa parte aqui de música. Eu tenho vídeos também. Ele me dá aqui, de alguns vídeos prontos, ó. Todos os vídeos que estão aqui, pessoal, é grátis, ó. O que tiver assim como livre, você pode baixar e usar no seu post, tá? Background. Background é o fundo por trás do seu post. Então, ok. Tem diversos tipos de background pra você. Tanto em desenho, quanto também em só em formato de cores. Uploading. Aqui é você subir algumas fotos pra cá. Ó, isso aqui são tudo post de cliente e-mail, por exemplo. Tá vendo? Tudo imagem de cliente e-mail aqui, por exemplo. Tem algumas coisinhas minhas também. Que eu pego e saio subindo pra cá, né? Você vem, carrega uma imagem do seu computador pra cá e usa ela. Tá bom? Pastas. Isso aqui é algumas pastas que é do próprio Canva. E aqui ele implementou mais. Então, o próprio Canva, ele fez assim uma parceria com Pexels, Pixabay e algumas outras empresas que foram fora. Pra poder adicionar aqui dentro integrações com Pexels. Tem aqui banco de imagens do Pexels. Banco de imagens do Pixabay. Que você pode chegar aqui, ó. Vou colocar aqui joia. Ele não achou o nome joia. Mãe. Tem aqui uma. É claro que é limitado, mas tem nada a ver com ele, né? Ah, entendi. É, me lembrei. Porque aqui, gente, tem inglês, tá? Ah, mas poxa, volta, mas eu não sei inglês. A gente vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, vai colocar tradutor do Google. Google tradutor. E vai vir aqui, ó. Mudar pra português, pra inglês. E eu vou colocar aqui joia. Por exemplo, né? Pego aqui a palavra joia. Venho pra cá e... Joia. Então, é claro que eu vou fazer aqui um post que tenha algo a ver com a minha marca. Eu tenho que ter muito cuidado. Se eu trabalho com joia e essa aqui não for uma joia minha, não vai representar muito a minha marca. Mas, pra um post generalista, eu posso colocar assim. Tá bom? Enfim. Aí, vamos lá. Vamos voltar aqui pro zero pra destacar zero. Eu tenho aqui o modelo. A primeira coisa que eu vou fazer é escolher um modelozinho legal aqui pra mim. Então, eu vou baixando aqui e eu vou ver qual aquele modelo representa melhor aquele tipo de post que eu quero fazer. Lembrando que você tem um post de feed, tá, pessoal? Eu escolhi isso aqui, ó. Instagram post. Que é um post do tamanho 1080x1080 pixels, tá bom? Se for story, é outra coisa. Aí, eu vou vir aqui pra baixo. Eu tenho aqui o Instagram story. Tá vendo aqui, ó? Story. Que é outro formato. Mas, vamos ver isso aqui primeiro, tá? Então, digamos que eu tenho aqui a... Vou escolher uma... Olha que bacana isso aqui, ó. Eu escolhi esse modelozinho aqui, esse formato aqui. Aí, ele vai puxar esse formato pra cá, mas eu posso apagar essa foto que tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, eu vou vir aqui em fotos, ó. Fotos. E, digamos que eu vou pesquisar aqui joias. Ele vai achar aqui pra mim algumas joias. Aí, é onde é que entra aqui a minha... Meu joguinho de cintura bem bacana, bem interessante. Ó. Uma coisa que eu também tenho que prestar atenção é o tamanho do formato do post. Se esse meu... Essa é da imagem, quer dizer, tá? Se essa imagem aqui, vocês estão vendo que ele tá no formato um pouquinho mais na horizontal. Aqui é um formato quadrado. Deixa eu só abrir uma nova caixinha aqui pra vocês verem, tá? Aqui dentro, ó. Aqui dentro tem outras coisinhas também. Isso aqui não é o meu modelozinho de post. Aqui eu tenho, ó. Criar anotações, mas não precisa fazer isso aqui. Mas o mais importante são esses. Você pode copiar esse modelo aqui ou apagar. Ou eu posso vir aqui e criar uma nova página, como eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu apagar ele. Ele só tem um. Mas eu quero criar aqui um novo formato aqui embaixo pra testar. Então, eu venho aqui e crio. Apago. Tá vendo? Então, se eu for colocar aqui, ó. Essa imagem aqui, ela não vai ficar no tamanho. Ela acontece muito com vocês. Eu tenho uma imagem que eu tirei no formato de story. Aquilo que eu venho falando sempre. Eu tenho uma imagem no formato de story. Ele não é no formato quadrado. Quer ver um exemplo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma imagem de algum cliente minha. Só como exemplo de story. Pra que vocês possam ver aqui como exemplo, tá? Ah, esse aqui, ó. Pronto. Eu e minha mãe. Esse aqui deu e minha mãe. Essa foto aqui, ó. Eu e minha mãe. Ela tá na vertical. Então, ele nunca vai dar certinho aqui dentro, ó. Se eu for puxar, olha o que vai acontecer. Tá vendo? E dentro do posto, está vendo? Não pode acontecer isso aqui. Essa margem aqui vai ficar feio. Você tem duas opções. Novamente. Quando você tá aqui no fundo quadrado, não tem nada aqui dentro. Você clica aqui. Você pode redimensionar isso aqui. Aí eu sugiro que você pegue. Clique aqui. Arraste aqui pra cima. Tá vendo? Cliquei e arrastei, ó. Aqui pra cima. Aí você vai puxar nas extremidades, ó. Puxei. Pronto. O máximo que ele pode ir aqui. E eu vou puxar aqui agora pra que o próprio Canva, ele distribua de forma dimensionada. Corretinho. Então, eu vou puxar aqui, ó. Tá vendo que ele vai distribuir de forma correta, ó. Pronto. Ficou aqui o posto de forma corretinha. Mas além disso aqui, tem outra coisa muito bacana que vocês podem fazer. Que é vir aqui, ó. Em elementos. Deixa eu ver se é elementos. Element. E vocês podem ver aqui, ó. Em grade, ó. Meu posto é quadrado? É quadrado. Então, eu vou clicar aqui em grade. E ele preenche, ó. O que significa esse grade? Significa que quando eu subi uma imagem pra cá, arrastar pra cá, ele vai dimensionar automaticamente. Olha aqui, ó. Vou aqui pra baixo, em upload. E vou pegar a foto aqui, ó. Eu só vou clicar em cima dela, gente. Vou arrastar pra cá. Qualquer espaço aqui, ó. Dessa paisagem, tá vendo? Então, ele já dimensionou. Olha aqui. Vou colocar aqui. Pra cá. Olha aqui, ó. Dimensionou. Novamente. Peguei aqui. Coloquei essa foto aqui. E vou clicar em cima dela. Segura e arrasta pra ela mesmo. Então, ele já automaticamente já reediciona. Como é que eu faço isso? Volta que eu não peguei. Não tem problema. Tu vai vir aqui, ó. Clica aqui em elementos. Clica aqui em grades. E vai colocar aqui. Esse aqui. Ah, mas eu quero colocar um antes e depois. Alguém sem a minha peça e com a minha peça. Não tem problema. Você vai clicar aqui, ó. Aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa. Eu quero postar duas fotos. Uma pessoa com a minha, com o meu produto. E outra pessoa com o meu produto. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai subir a sua foto pra cá. E você vai colocar essa pessoa daqui. Deixa eu ver outra aqui. E essa pessoa daqui, ó. Essa pessoa aqui. Ah, mas ficou tronche, Volta. E agora? Não tem problema. Tu vai dar dois cliques aqui dentro, ó. Tá vendo que ele vai pedir pra que você reedicione, ó. Você tá vendo que ele tá acompanhando aqui o formatozinho. Tá vendo aqui, ó. O tamanho é esse aqui, ó. Já tá mostrando pra você. Aí você vai escolher. Então, eu quero que fique assim. Pronto. Tá feito. Coloquei esses dois aqui. Tá bom? Então, essa é uma forma de você nunca mais errar o tamanho do porco do Instagram. Mas, Volta, eu preciso colocar agora a minha logo. Beleza. Tu vai subir a tua logo pra cá. E tu vai fazer assim, ó. Aqui, assim, bonitinho. E arrasta ela lá pra baixo. Então, essa aqui vai ser a tua logo. Que é a da sua marca. Aí é justamente aquilo que eu... Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui tá em dois. Deixa eu fazer aqui em um, tá? Aqui, vamos lá. Vou pegar esse post aqui. E é uma coisa que todo mundo tem que fazer, tá, pessoal? Principalmente aquelas empresas que não querem mais errar com o problema de post no Instagram. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Eu vou colocar a minha foto. Tá aqui. Puf. Pronto. Agora eu vou... Deixa eu ver se a minha marca tá aqui. Aqui, minha marca. De volta. Tá vendo aqui? Pronto. Aí eu vou pegar a minha marca de volta e eu vou fazer assim, ó. Tá aqui. Eu vou diminuir ela. E vou descer. Aí eu vou arrastar com o teclado do computador, tá? Porque se eu for arrastar com o teclado com o mouse, ele vai fazer assim, ó. Porque isso aqui não tá auto preenchível com isso aqui. Então, ele não vai dar certo. Então, eu vou pegar a minha logo. Novamente. Eu já subi ela aqui já. E eu vou clicar aqui. Ela veio pra cá. Aí eu posso diminuir, tá? Posso diminuir. Mas eu quero colocar ela aqui no cantinho. Aí eu vou pegar o teclado do meu computador. Eu vou clicar na setinha de baixar. Ele baixando. E eu vou jogar ele lá pra pontinha. Pronto. Quando ele chegar aqui, meu post tá pronto. Tá feito. Tá feito. Mas eu quero colocar um texto. Aí eu vou vir aqui, ó. Na esquerda. E vou colocar um texto. Ah, qual é o tamanho do texto? Quer dizer, qual é o tamanho? Se é um título ou um subtítulo? Enfim. Eu posso fazer qualquer um aqui. Eu posso alterar depois. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Digamos, ó. Parabéns. Parabéns. Mãe. Mãe. Pelo seu dia. Um exemplo, tá, gente? Aí vocês, claro que eu vou fazer do jeito que vocês. Mas ficou muito grandão e desproporcional. Não tem problema. Isso aqui, ó. São as arestas do texto. Eu posso tanto fazer assim, ó. Tá? E eu vou subir ele pra cá, ó. Parabéns, mãe. Pelo seu dia. Mas, eu quero colocar uma corzinha. Você seleciona. Vem aqui, ó. E você pode colocar a cor que você quiser. Se liguem no seguinte ponto que é importante. No design, existe o conceito básico de design. Que é a questão de cores, tá? Eu tenho aqui cores frias e cores quentes. Aqui, ó. Cores frias e cores quentes. Se você for colocar aqui na própria paleta de cores, ó. Tá vendo aqui, ó. Cores frias, cores quentes. Cores frias, cores quentes. Então, você pode alternar. Só que, note que qualquer cor que eu colocar. Não fica muito legível. Olha ali, ó. Tá vendo, ó. Por quê? Aqui no fundo. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui no fundo. Tem diversas cores. Tantas cores quentes. Como cores frias. Então, qualquer coisa que eu for colocar aqui. Qualquer fonte. A leitura não vai ficar ideal. Preste muita atenção nisso. Que o que eu vejo no Instagram. De erro de postinho. De post assim. É imenso. Olha como fica feio. Tá vendo, ó. Não fica interessante isso aqui. Aí eu vou colocar um fundo aqui por trás. Deixa eu parar aqui minha foto. Colocar alguma coisa mais profissional, tá? Vamos colocar aqui o Oman. Então, desculpa. Aqui não. Em fotos. O Oman. A foto de uma mulher. Não, a foto de uma joia, né? Vamos lá aqui. Uma joia. Já que a gente deu o exemplo de joia. Pronto. Vamos pegar aqui um exemplo de joia bem interessante aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos pegar. Isso aqui é uma aliança, né? Aliança, que deve ser anel. Deixa eu ver aqui. Uma joia pra gente pegar de exemplo. Vou colocar isso aqui mesmo. Isso aqui, ó. Alianças. Então, novamente, ó. Vamos lá. Tá aqui. Vou colocar aqui do processo inicial. Clique aqui em foto. Venho aqui e coloco joia em inglês. Pronto. Ah, mas eu não sei qual é a palavra. Não tem problema. Venho aqui no Google e coloco Google Tradutor. Aí você coloca português para inglês. Vim aqui, ó. Digitei joia. Apareceu aqui as joias que tem aqui. Se não tiver, gente. E se não tiver, não. E se você trabalha com a joia, por exemplo, que é a sua marca. Claro que você vai subir aqui a tua joia. Aí, como eu falei, não tem problema. Vai vir aqui em upload e sobe a sua joia pra cá. Digamos que a minha joia seja essa aqui. Então, beleza. Tá aqui, ó. Fudinho. Vou começar do zero mesmo. Vou mostrar na prática como é que é. Tudo aqui certinho. Tá aqui. Eu selecionei, ó. Tá zerado aqui. Venho aqui em elementos. Novamente, elementos. Todo mundo deve fazer isso aqui, tá? Elementos. Grade. A grade quadrada. Pronto. Já tá o tamanho, o formato ideal do porto estalendo, que é 1 por 1. Quer dizer, 1080 por 1080. Ou 1 por 1. Como a gente chama. Venho aqui, ó. Em upload. Subo a minha foto pra cá. Mas eu vou pegar aqui um exemplo de foto, né? Já que eu não tenho a minha joia. Subi minha foto. Peguei aqui, ó. Cliquei nela. Tá vendo que ela vai pra lá com... O formato todo desproporcional. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou clicar em cima dela e vou arrastar pra cá. Pra aqui. Pra essa paisagem que tem aqui. Cliquei e arrastei. Pronto. Agora eu vou colocar a minha logo. Digamos que a minha loja seja a loja de joias. Tá vendo como tá aqui, ó. Então, eu vou diminuir ela. Que não vou deixar o tempo. A logo tem que ser apenas uma assinatura da marca, tá? E vou botar ela aqui pra baixo. Vou arrastando. Tá vendo? Ela deve ficar sempre nas pontas. Nas pontas superiores ou nas pontas inferiores. O interessante é que você sempre deixe padronizado. E todo post que você for fazer, ele fica em apenas um local, gente. Não é colocar esse post aqui. Ó. Deixa eu só mostrar. O que não fica legal. Esse post vai ficar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui outra foto de joias. Só pra vocês entenderem o exemplo que eu quero dar. Olha, esse aqui, né? Esse aqui deve ser um brinco, né? Eu não sei. Aqui, ó. Aí, digamos, essa minha marca vai ficar aqui, ó. Aí eu vou colocar essa marca aqui. E o que é que vai acontecer? No teu Instagram vai ficar uma bagunça. A marca vai ficar em tudo quanto é clã. Não faça isso, não, tá? Você vai fazer sim. Sempre a mesma marca em um mesmo local. É justamente aquilo que eu sempre ponho das mentrias. Olha aqui, ó. E tá tudo certinho, gente. Ah, mas eu vou fazer um outro post. Volta. O que é que eu faço? Não tem problema. Então, tu vai entrar aqui no Canva novamente. Entra aqui no Canva novamente. E tu faz assim, ó. Esse aqui eu já postei. Ou eu faço assim, ó. Apago ele. E coloca agora a minha nova joia. Cadê aqui uma nova joia minha? Aqui, ó. Essa aqui. E coloca aqui, ó. Nova joia. Acabou, sim. A marca vai ficar aqui. Sempre aqui. Ah, mas volta. Mas ela tá pro lado de cá. Eu não gostei, não. Tu vai vir aqui, ó. Giro. E vai clicar aqui. E vai girar pra lá. Tá vendo? Você pode botar tanto pra lá como pra cá. Olha que legal isso aqui. Ah, então aqui tá um espaço muito grande. Mas a minha logo não pode vir pra cá. Não tem problema. Você vai clicar aqui e você vai girar. Cadê a flip? Aqui. Eita. Aqui, girar. Girei. Pronto. Ficou agora o espaço proporcional. Ah, mas tem como alterar? Mas tem, ó. Você faz assim, ó. Como eu falei. Dá dois cliques na imagem, ó. Aí você mexe no espaço dela. Tá vendo aqui? É claro que aí, poxa. Você também tem que ter uma noção de espaço, né, gente? Não vai fazer um post no Instagram assim, não. Por favor, né? Então, claro que você vai colocar um espaçamento legalzinho aqui. Pronto, ó. Um post. Dois posts. Falta agora eu colocar a legenda. O textinho na imagem, quer dizer. O bacana é que essa foto aqui, ó. Essa foto aqui já fez uma oposição com a minha marca. A minha marca que é branca. Mas se for, vamos lá. Mas se for uma imagem que é uma imagem que seja cor fria. Vamos pegar aqui um exemplo pra gente possa ver. Aqui, ó. Essa aqui é uma cor fria. Olha como é que vai ficar. É, ainda dá pra mostrar a minha marquinha. Não quero complicar. Deixa eu complicar mais ainda aqui. Pera aí. Deixa eu ver esse aqui. Ó, tá vendo que ficou bem sutil aqui a minha marquinha? Eu posso deixar. Porque o objetivo aqui não é aparecer a marca com o principal. Mas sim a peça. Mas digamos que ficou muito ruim. Quer ver? Eu vou complicar mais ainda. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui, pronto. Pra complicar mais. Ó, tá vendo agora? Isso aqui não deve acontecer com a sua marca. Com o seu post. Tá horrível isso aqui. Aí o que é que você pode fazer pra minimizar isso aqui? Você vai colocar um fundo entre a imagem e a marca. Entenda aqui. A imagem está por trás da marca. Tá? E eu vou colocar um fundo entre a imagem e entre a marca. Como é que eu faço isso? Clico em elementos. Formas. Tá vendo aqui? Formas. Meu post tem quadrado. Eu vou colocar um quadrado. Porque se eu for colocar uma bola, nunca vai dar certo. Tá? Então eu vou colocar um quadrado. Quadrado. Tá azul? Não tem problema. Vou vir aqui, ó. E vou mudar para preto. Para azul. Roxo. Desde que você faça isso aqui em todo post seu. Mas claro que tem que ser uma cor que seja oposta à sua marca. Tá vendo aqui, ó? Porque se for branco, ó. Vamos lá. Se for branco. Buf. E eu for colocar para cá, ainda vai ficar sem aparecer a marca. Mas eu quero colocar aqui o preto, que é totalmente oposto ao branco. Eu vou clicar, né? Vou arrastar ele para cá, ó. Agora sumiu, Walter. Mas o que é que tu vai fazer? Tá aqui. Isso. Tá aqui. E você, claro, que agora vai esconder essa parte. Como é que tu vai fazer? Tu vai clicar aqui, ó. Posição. E vai vir e vir para trás. Ó. Veio para trás aqui da marquinha. Tá vendo? Se eu botar para trás, ele vai ficar por trás da imagem. Não quero. Eu quero que ele fique por trás da marca, mas na frente da imagem. Pronto. Resolvido o problema. Só que agora falta eu mostrar a imagem, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima do preto. E eu vou vir aqui, ó. Nesse degradezinho. Tá vendo? Que é transparência. Cliquei aqui em transparência. Ele tá nada transparente. Então, eu vou diminuir aqui, ó. E ele vai aparecendo a imagem. E a magiquinha vai surgindo. Tá vendo? Tentem deixar o menos escuro possível. Porque se ficar assim, ó. Aí fica muito feio. E você não vai dar leiturabilidade para a sua imagem. Nunca deixe assim não, tá gente? O ideal é aqui, ó. Pelo menos aqui, ó. De 18 para baixo. Posso ou diminuir mais? Posso. Até onde der. Vamos lá. Eu acho que já aqui, ó. Aqui já tá bem sutil. Não tá atrapalhando a real imagem da minha foto. E não tô, assim, atrapalhando o post. A minha marquinha lá do post, tá? Então, isso é muito importante. Pra que a gente possa entender. Pra que a gente possa entender as especificações. Da minha imagem que eu quero postar no meu produto. E também manter a identidade visual da minha marca. Todo post que eu for fazer do meu produto tem que ter identidade visual. Mas veja que interessante. Enquanto esses dois são pretos, escuros, os fundos dela. Esse aqui já é claro. Então, eu tenho que colocar algo que vai fazer a oposição da minha marquinha. Esse é um ponto. Vamos lá. Agora eu quero colocar aqui um texto aqui em cima. Eu vou clicar aqui em texto. E vou subir o texto pra cá. Pronto. Aí, o que é que eu posso fazer? Dentro daquele texto, eu posso escolher o tamanho do texto. O tipo do texto, as fontes. Tá vendo aqui? Tem um monte de fontes aqui. O tamanho do texto. A cor. A cor do texto. Se eu quero colocar negrito. Ah, tá vendo que negrito aqui não tá funcionando? Porque essa fonte já é negrito. Se eu colocar uma outra aqui que não esteja negrito. Essa aqui, por exemplo. Aí já tive negrito, tá vendo? Itálico também. Eu posso escolher se eu quero centralizar, justificar. Esquerda ou direita. Eu posso colocar aqui um espaçamento. Deixa eu colocar aqui um texto só pra vocês verem. As melhores, 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 tá vendo? Joias, joias, joias. Você encontra aqui em Walter, joias. Joias. Aqui ele tá tudo distorcido. Eu vou clicar aqui pra que ele possa ajustar. Mas eu quero manter um padrão que o meu texto sempre vai aparecer aqui em cima. Aqui em cima, na direita. Então, eu vou clicar aqui. Vou diminuir. Tá vendo? E vou justificar a direita. Aqui. Pronto. Então, agora a gente tem outro problema aí, Walter. Ainda não tá profissional, gente. Ainda não tá profissional. Por quê? Eu tô fazendo branco no branco. Se eu for pegar isso aqui e colocar aqui, beleza. Mas, peraí, Walter. Agora tem um problema que tá em cima da imagem. Tá corretíssimo. Se eu for você dar dois cliques e arrastar pra cá. Ok. Girei. E trouxe pra cá. Pronto. Então, já ficou mais ou menos aqui certinho. Ah, não ficou todo ainda. Vou puxar mais pra cá ainda. Pronto. Aqui e a minha imagem tá aqui. Então, eu posso até fazer assim também, né? Agora, é bacana que você, quando for postar, sempre deixe no mesmo formato assim, ó. Aí, o que você pode fazer, como eu disse? Digamos que esse aqui, você tá fazendo apenas um post. Tá aqui. Um post só. Então, eu vou fazer vários post assim. Eu só vou vir aqui, pessoal, e copiar. Aí, eu só vou mudar o fundo. Tá vendo aqui, ó? Vamos lá, novamente. Imagem. Pegar aqui, esse. Vou colocar aqui, esse aqui. Tá por cima? Vou jogar ele mais pra lá. Pronto. E meu textinho tá aqui. Mas, eu quero dar mais destaque no texto. Você pode selecionar. Aqui, ó. As melhores joias. Você encontra... Isso aqui você pode alternar também, tá? Deixa que fique com a leitura agradável, interessante. Eu posso colocar aqui o tamanho do texto. É menorzinho, maior também. Cuidado, tem que selecionar tudo, tá? 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 Aí, vem se eu achar aqui pra selecionar. Mas, é isso. Cadê? Aqui, tá aqui. Pronto. Pronto. Então, eu vou colocar ali o tamanho... Vamos lá. 32. É. 32. Deixa eu ver mais um. Um pouquinho maior. 42. Dá aqui 40. 40. Então, tamanho 40. Aí, eu posso fazer isso aqui também, ó. Reduzir, aumentar. E, volta. É isso, já é isso. Pronto. Trouxe pra cá. Se eu quiser dar um destaque ainda maior nesse texto, eu posso fazer assim. Eu posso copiar e colar ele. Aí, o que é que eu vou fazer? Tá vendo que em dois textos... Eu copiei e colei, né? Contou C e controlei. Nesse texto aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Cadê? Colocar uma outra cor. Vou colocar aqui uma cor mais aberta. Mais escura. Vamos lá. Mais escura, mas que não seja o preto. Deixa eu ver aqui o rosto. Um amarelinho. Pronto. Vou colocar aqui um amarelo. Então, note aqui. O amarelo está na frente do branco, ó. Olha que coisa feia ficou. Porque eu tô colocando a cor fria na cor fria. Tá? Agora, se eu colocar uma cor quente, uma cor escura, ó. Já dou um destaquezinho no meu texto. E aqui, você sai brincando. Sai mexendo os textos. Então, você já consegue dar um destaque aqui dentro do texto, tá? Mas eu quero colocar isso aqui por trás. Beleza. Tu vai clicar nisso aqui. Tu vai vir aqui em posição e enviar pra trás. Agora foi demais. Vou clicar esse aqui e mandar ele pra frente, quer dizer, tá? Pronto. Mandei ele pra frente. Então, esse aqui tá pra trás, ó. A fonte não ajuda muito, não. Porque a fonte, ela é fina. Mas eu posso escolher uma fonte mais larga, mais grossa. Mas olha aqui, ó. Tá vendo como ficou já destacado? Vamos mudar essa fonte aqui. Vamos colocar uma outra. Deixa eu ver aqui. Pronto. Essa aqui é mais... Mais completinha. Então, vou dar aqui um ponto C e ponto V. Vou colocar... Ah, essa aqui tá na frente, né? Deixa eu ver aqui. Colocar uma corzinha mais escura. Ela tá na frente. Pronto. O que é que eu posso fazer? Deixa eu fazer aqui um teste agora. Eu destaquei. Mas o que é melhor, aí você tem que ter também uma noção clara. Se você for deixar assim, tá totalmente feio. Aí você vai colocar essa cor escura aqui pra trás. A cor branca, ó. Vou jogar pra frente. Posição. Pra frente, tá vendo? Frente. E vou jogar esse aqui lá pra trás. Pra tentar dar o destaque mais na minha fonte da frente. Certo? E aqui fica desse jeito. Ah, mas eu quero... Deixa eu ver se é... Mas eu quero que fique mais clarinho ainda. Aí você só tem que prestar atenção. Pra você não misturar cor quente com cor fria. Mas não precisa fazer isso aqui, pessoal. Só se... Ó. Só se... Essa cor aqui, ela for fria. Aí fica melhor. Mas como essa aqui já é uma cor quente. E essa aqui, o texto, é uma cor fria. Pode. Quando você for pegar alguma imagem. Alguma imagem. Que o fundo dela for claro. Aí sim, você pode jogar aqui. Uma cor escura de fonte. E uma cor clara aqui na frente. Tá? Então, esse é um dos recursos que você pode fazer. Pra poder pular um pouco nessa questão de falta de criatividade técnica. Beleza. Mas aí, Valter. Eu tenho como fazer também post e vídeo. Tem. Você vai fazer a mesma coisa, pessoal. A mesma coisa. Vou clicar aqui, ó. Né? Copiei, tá vendo? Eu vou apagar isso aqui. E eu tenho... Eu quero fazer um vídeo agora. Deixa eu ver algum vídeo que eu subi aqui, tá? Vídeos. Então, tem esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui. Eu acabei de subir. Não, deixa eu ver. Esse vídeo aqui, cadê? Esse vídeo aqui, vai. Tá vendo aqui, ó. Ele veio pra cá. Tá vendo que o formato vídeo não tá correto com o formato post Instagram? É a mesma coisa. Vou arrastar pra cá. Tá? E ele vai ficar aqui certinho. Deixa eu pegar ele aqui. É que meu vídeo tá com o próprio erro. Pronto. Agora ele veio, tá? Olha aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele roda. Tá vendo? O vídeozinho. Ele tá carregando aqui ainda. Mas o meu post já tá aqui já. E o meu textinho também está aqui. Ah, tá vendo que não combina com o próprio pra cá? Eu posso pegar ele, ó. Jogar pra aqui. E não vou deixar mais alinhado pra direita. Vou deixar alinhado agora pra esquerda. Certo? Tá aqui. O vídeo vai rodar, ó. Agora não tem nada a ver esse texto com esse vídeo, né? Só pra vocês verem com um exemplo, tá? Eu posso aqui, ó. Aumentar ou diminuir. Ou deixar o vídeo no mudo. Tá bom? E pronto. Tá feito assim meu post. Pra quando eu for salvar, gente, eu tenho que ter aqui outra atenção. Que é o seguinte, ó. Tá vendo que eu tenho aqui três posts, né? Três posts. Eu tenho aqui três posts. Tá? E eu venho aqui, ó. E baixar, tá vendo? Baixar. Quando eu for clicar aqui em baixar, ele vai me dar aqui algumas opções. Ó. Vídeo, imagem, PDF. Vocês sempre usem JPG pra imagem e, claro, vídeo pra vídeo. Eu quero baixar a imagem. Vou deixar aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui a qualidade, 100%. E eu vou selecionar quais dessas páginas que eu quero salvar. O meu primeiro post, que é o da joia, tá? Cliquei aqui, ó. Apertei aqui. Salvei. E vai baixar aqui, ó. Tá vendo? Quando ele baixar, ele vai salvar aqui no seu computador. Pronto. Salvou. O que é que eu vou fazer? Vou fechar aqui. E vou lá mostrar na pasta. Olha o post aqui como é que ficou. Pronto. Esse aqui é o post. Aí eu pego daqui e mando meu WhatsApp no celular o que foi e salvo. Tá bom? Quero salvar agora o vídeo. Esse aqui. Ele tá na página 3. Tá vendo? Página 3. Então, eu venho aqui em baixar. Vou selecionar vídeo. E... Se liga. Olha o erro que vai estar aqui, ó. Se você for deixar aqui, significa all pages. Ou seja, todas as páginas. Mas você vai clicar aqui, ó. Vai marcar só a página 3. Ok? Ok? E ele vai mandar salvar. O vídeo demora mais um pouquinho, porque é claro que é um pouquinho mais pesado, né? Mas é dessa forma que você faz. Deixa eu cancelar aqui. Mas é desse mesmo jeito. Dessa forma que você faz. Então, aqui você tem, além disso, você tem também, ó, como eu falei, os backgrounds, ó. Posso colocar aqui o background por trás aqui. Deixa eu ver. Aí, claro que aqui vai depender muito a criatividade de cada um, né? O que vai dar certo, o que vai dar certo. Background, ó. E esse background, ele fica justamente aqui por trás. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu tirar essa aqui. Deixa eu tirar essa foto aqui. E ficou o background. Você pode colocar um fundo em todas as suas imagens. Ah, eu quero colocar sempre o background no sentido amadeirado. Então, seleciona isso aqui e vai pra cá, amadeirado. Tem diversos backgrounds que vocês podem baixar ou utilizar também. E brincar aqui de forma bem interessante, tá bom? E uma das coisas que eu mais gosto aqui no Canva são os modelos. Tá aqui tudo certinho de modelo, tá? É, ó. Digamos que eu quero usar... Deixa eu pegar aqui o modelozinho pra gente fazer. É, eu quero pegar esse aqui. Vamos lá. Puf. Botei aqui. Então, eu só vou alterar de acordo com o que eu quero. Eu vou tirar a imagem dessa mulher aqui. E vou colocar uma minha. Ó, mesmo que... Tá vendo que ele já tá com aquele layoutzinho de baixar? Ó. Então, eu venho aqui, ó. Pegar uma foto minha. E vou jogar pra lá. Ah, deixa eu pegar outro. Deixa eu pegar esse aqui. Sub-0, pronto. Esse aqui. E tá aqui ele. Aí, o que você faz? Vem aqui, tem um texto, ó. O texto ficou um pouquinho... Mais espaçado ali. Eu vou aqui editar. Né? O texto. Claro que o fundo aqui tá escuro. Então, eu vou reduzir ele pra cá. Ou eu posso abrir o espaço dele aqui também, ó. Tá vendo que eu começo a brincar com o texto? Ah, mas essa fonte não ajuda, Val. É claro que não ajuda. O que é que tu vai fazer? Tu vai vir aqui em cima, ó. E vai alterar ela. Já melhorou. Mas aí, não tá com um espaçamento legal. Não tem problema. Sobe a imagem aqui. Joga isso aqui pra cá. Ela tá cortando, Val. Não tem problema. Diminui. Joga ele pra cá. É, não gostei desse ser de bolinha, não. Tá feio. Apaga. Ah, isso aqui tá branco. Não quero essa cor, não. Eu quero outra cor. Beleza. Clique em cima dela. Vem aqui. E muda pra que você quer. Aqui, tá bom? Eita, cadê? Tá vendo aqui? É claro. Tô fazendo aqui de qualquer jeito, tá, gente? Mas vocês vão ver de acordo com a marca de vocês, tá? Eu posso fazer o giro dessa foto aqui, ó. Uma coisa bem bacanazinha, bem interessante, ó. Posso vir aqui em elementos. Ó. Adesivos, gráficos, degradê. Deixa eu ver. Símbolos, símbolos. Você pode até colocar aqui, ó. Patch. Eu até fiz um post hoje pra um cliente meu de patch. Escolhe o que você quer, tá? Eu só tô pegando aqui como exemplo. Deixa eu ver um aqui. Ah, eu quero colocar mais florzinha. Nada a ver, né? Subseco, florzinha. Mas vamos lá. Aqui, ó. Florzinha. Aqui. 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 Vou diminuir um pouquinho aqui. De alguém pra cá. Não gostei desse... Desse roxinho, não. Aí tu vai vir aqui, clicar aqui. E altera aqui também, que eu gostei pra vocês. Deixa eu admitir aqui. Pronto. Clica aqui, né? Eu venho aqui, ó. Vou deixar aqui um... Deixa eu ver. Uma cor aqui. Azul escuro. Então, vermelho. Dá um destaque. Olha o destaque dele agora. Eu quero mudar isso aqui. Vamos ficar vermelho com vermelho. Branco. Olha o que ficou. Legalzinho, né? Roxinho aqui. O rosinho. O amarelo. Olha o que tá ficando diferente. E aqui você sai. Olha o que ficou bacana isso aqui. Eu gostei disso aqui. Aí você faz como você quiser, tá pessoal? Então, essa forma aqui é uma das formas de você fazer post para o feed. Vamos lá. Vamos fazer story e destaque. Vamos lá. Story. Qualquer um que você for pegar aqui, já serve também como destaque. Porque o story é um destaque. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui. Escolhi um. Deixa eu ver o modelozinho aqui. O que eu posso fazer. O que eu acho interessante. Antes de tudo, vem o seu layout, tá? A primeira coisa que você vai fazer é o layout. Olha aqui o modelo destaque. Tá vendo? Destaque, destaque. Vamos criar um destaque para o meu Instagram. Deixa eu ver aqui. Se já me apresentam modelos interessantes já. Aqui pode ser destaque. Aqui vai pegar só a parte do meio. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Cadê? Esse aqui. Então, o bacana é que quando você escolhe já um modelo, já dá diversas coisas aqui. Diversos formatos. Tá vendo? Já deixa vários aqui para você. Ó, aqui pode ser clientes, depoimentos. Aqui pode ser depoimentos, alguém escrevendo para você. Aqui pode ser entregas. Aqui pode ser, não sei agora. Aqui pode ser principais produtos. Aqui nada. Aqui não pode ser nada, tá? Aí você não vai usar essa parte aqui, não. Você vê o que ele aqui tem como, você pode utilizar. Se não tiver, você vai ter que pesquisar outros layoutzinhos aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Olha aqui, já tem outros aqui já também, tá vendo? Deixa eu ver mais aqui. Olha esse aqui. Aí, gente, vocês podem usar diversos, ó. Por exemplo, esse aqui não adianta para mim. Não adianta. Esse pode ser, esse aqui não. Aí eu apago. Esse aqui não. Esse aqui, vai. Pode ser esse também, esse também. Sei lá, um exemplo, né? Aí eu vou vir aqui, ó. Vamos ver. Eu posso pegar esse aqui. O que é que ele tem? Coraçãozinho. Botei aqui o coraçãozinho. Mas tá diferente. Aí tu vai pegar esse aqui, ó. Vou copiar, né? Aí eu vou apagar esse aqui. Então, eu vou pegar esse coraçãozinho e colar aqui. Eita, não ficou bom, ó. Porque o coração é branco. Aí pode vir tentar mudar com ele. Mas não é tudo azul? É. Então, eu vou colocar cor azul. Pronto. Resolvido o problema. Tá vendo aqui? Já criei os destaques do meu, do meu, do meu, como é? Do meu, do meu Instagram. Tô mantendo a mesma cor. Aqui, ó. Vou apagar isso aqui que eu vou usar. Um exemplo, né? E eu vou manter sempre esse azulzinho aqui. Então, eu tenho aqui depoimento. Eu tenho aqui alguma coisa que eu posso colocar, né? Enfim. Eu posso, inclusive, alterar. Tá vendo que ele fez um degradêzinho de destaques, ó. Fica legal também. Pode deixar. Já imaginou que massa. Então, o Instagram tá com degradêzinho de destaques. Se não, repete a mesma cor aqui com o outro também que eu fiz aqui com vocês. Beleza. Esse aqui do coração, gostei. Deixa eu ver aqui o outro também. O que é que eu posso mais puxar daqui. Eita, esse aqui, né? Olha que massa, gente. Esse aqui, ó. Cadê? Coloquei aqui o coraçãozinho, né? Vou apagar esse aqui. Aí eu vou adicionar um novo aqui. Desse aqui, ó. Eu posso colocar aqui, ó. Promoções. Olha que legal isso aqui. Promoções. Vai, seu Zé. Cadê? Pronto. Isso é internet, tá, gente? Promoções. Aí eu vou pegar esse daqui. Joga ele pra cá. Pronto. Promoções. Deixa eu ver o outro. Aqui, agora sim, ó. Olha que massa isso aqui. Eu posso colocar também. É local. Eu vou colocar no meu destaque o meu endereço. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Meio esquemazinho. Ó. Copiei. Vou tirar esse daqui. E vou colocar o destaque do local. Venho aqui. Então, vai ser selecionado. Vou e coloco a cor que eu já tô utilizando. Acabou. Você já tem o destaque pra local. Já tem o destaque pra desconto. Já tem o destaque pra cliente. Já tem o destaque pra, não sei, depoimento. Tá? O que mais? Só pra gente finalizar. Só mais um. O que eu posso encontrar aqui? Eu acho que esses aqui não. Esse aqui pode ser da academia. Esse aqui pode ser de alimentação. Deixa eu ver se isso aqui dá uma coisa interessante. Você pode usar esse aqui, ó. Pra inaugurações. Você pode inaugurar produtos. Como tem loja de roupa que inaugura coleções. Digamos que você tem algum produto que você quer inaugurar também. Não sei, tá? Vai depender de cada empresa e cada segmento. Então, posso vir aqui apagar. Faz o mesmo esquema que eu falei pra vocês. Tá bom, gente? Então, aqui a gente viu como que faz com o destaque. Vou fazer o story. Segue do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui um layout bacana. Olha que bacana aqui esse layout de story. Eu posso vir aqui e posso colocar dois produtos meus. Aqui tá muito pequenininho, né? Vou aumentar aqui o tamanho pra que eu possa ver melhor. Então, vou colocar aqui dois produtos meus. Vou deletar a imagem que já veio nele, ó. Eita, não ficou aquele fundo, ó. Aí você tem que ter uma noção de espaço, né? Eu venho aqui, ó. Pega o post. Aí eu peguei esse aqui, né? Esse aqui. Eu dei uma cliente minha mesmo, isso aqui, tá? Aí eu vou aqui, ó. Diminuo. E vou ajustando. Aqui, ó. Dou um pouquinho mais de largura nele. E eu acho massa que ele já vai alterando lá, ó. Beleza, tá aqui. E agora eu vou colocar esse aqui. Esse banheiro muito incrível que tá aqui. E vou ajustando ele. Giro. Trago pra cá. E vou mexendo, ó. Até ele ficar no espaço correntinho que eu quero. Aqui. Pronto. Esse aqui já tá... Ele é um pouquinho que eu achei mesmo, tá? Pronto. E aqui o meu texto. Eu escrevo o que eu quiser. E posso alterar aqui a fonte, como sempre, né? Como vocês já sabem, já posso aumentar. Dar um destaquezinho maior pra minha fonte. Posso colocar aqui também minha logo. Vou colocar esse aqui como exemplo, vai. Posso colocar aqui minha logo, ó. Aqui. Eu puxei pra cá. Pronto. Tá aqui minha logo bonitinha aqui. E aqui eu tô fazendo um tipo de produto que são... Que é no formato story. No formato story, né? Mas só que... Com duas fotos, ó. Eu tô colocando ela aqui. O Canva, pessoal. Ele tem... Como você vai salvar? Ele tem essas opções aqui, como eu já falei, ó. PNG, JPG, se você quiser fazer um PDF. E tem essa versãozinha aqui que é na versão Pro. Na versão Para, que é a animação. E ele funciona assim, tá vendo? Você salva. Aí ele apresenta assim, ó. Tá vendo aqui? E você pode escolher, ó. Que tipo de animação você quer. Tá vendo aqui? Aí isso aqui na versão Para. Quanto é que custa? Uns 30 reais por mês, mais ou menos. É 30, é 39. É uma coisa assim, tá? Tá aqui, ó. Mas aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês um outro sitezinho que é bem interessante, tá? Então, novamente. A gente viu aqui como cria pra poder fazer post em vídeo e imagem no feed. Vídeo e imagem no story, que é do mesmo jeito. Em vez de você colocar aqui uma foto, basta você colocar um vídeo. É a mesma coisa, tá bom? A gente viu também como criar destaques. A gente viu como fazer upload de imagem e vídeo. A gente viu que é background. Eu posso colocar um backgroundzinho aqui por trás, né? Eu posso... A gente viu também pra adicionar texto. Ah, mas eu quero pegar um texto padrão aqui já. Não tem problema. Então, apaga esse aqui. Vem aqui, ó. Vem um texto legalzinho pra você. E adiciona. Tá vendo aqui? Peguei aqui. Joguei pra cá e vou rotacionar. É claro que tem que ter noção, como eu falei, novamente de espaço. E tá aqui. Tá bom? Então, eu posso pegar alguns modelos e já pronto aqui também. Tá certo? Vimos texto. Vimos também alguns modelos também de elementos que eu posso adicionar. Pra dar um glamour maior. Aquele clean. Aquele... Aquela cereja do bolo a mais. No meu post. Também. Cadê? Aí aqui vai aparecer alguns elementos. Isso vai a gente aqui. E tem aqui, ó. Pronto. Elementos. Aqui eu já usei. Ele até colocou aqui, ó. Elementos sobre coronavírus. Se vocês querem fazer algum post de dica. Alguma coisa sobre coronavírus, né? Tem aqui as grades. Que eu expliquei pra vocês, ó. Como é que funciona a grade do Story. Mesma coisa. Tá aqui. Apaguei. Grade. Ele vai também. Tá vendo? O quadrado da grade, ele preenche lá, ó. Então, toda e qualquer foto que você for colocar a sua. Mesmo sendo o tamanho do formato do Story. Só basta você arrastar. Ele vai. Ah, não ficou legal. Aí você vai. Colocar ele aqui. Do jeito que fique. Como que você quer. Tá bom? Deixa eu pegar um outro aqui. Esse. Tem aqui. Eu arrastei. Veio pra cá. Mas eu não quero mostrar essa parte especificamente. Não tem problema. Dá dois cliques. E você arrasta pra onde você quer. Certo? Então, a gente viu também sobre elementos. Que você pode adicionar diversos elementos na sua imagem também. Eu posso colocar, inclusive, um degradêzinho aqui, pessoal. Já que eu tenho dificuldade com colocar texto aqui na minha legenda. Eu posso até fazer assim, ó. Coloco isso aqui. Faço a rotação dele, ó. Tá vendo aqui? Vou colocar ele aqui pra baixo. E vou esticar. Só que não pra encher o story todo, tá vendo? Então, eu vou continuar. Veio pra cá, não tem problema. Ele vai postar só isso aqui. Mas ficou muito assim, ó. Tem muito aqui em cima. Aí tu pega e faz isso aqui, ó. É tudo questão de adaptabilidade, pessoal. Ó, tá vendo aqui, ó. Se eu for deixar ele todo, ó. Esse degradê todo aqui. Olha como vai ficar feio a imagem. Ficou estranho. Não ficou estranho? Então, não tem problema. Eu vou arrastar esse degradê pra cá, ó. E vou vendo a melhor forma. Olha. Pronto. Desde que aqui fique embaixo. Um espaçozinho, ó. Eu quero colocar ele preto. Preto, ó. Pra que meu texto em branco aqui fique melhor. Olha aqui. Deixa eu pegar um texto pra vocês verem como é esse. Tá? Então, se eu for colocar esse texto aqui em branco. Olha como vai ficar melhor. Aqui no preto. Tá vendo? Cadê? Cadê? Cadê aqui? E aqui, ó. Claro, eu vou deixar branco, né? Aí, o que você pode fazer? Todo post seu, é só deixar isso aqui. Já tem um degradêzinho aqui bem suave, ó. Que ninguém tá percebendo. Ó, bem suave. Mas que dá um destaque danado pra essa tua fonte aqui. Olha como fica a diferença. Tá? E basta você ver o que é que fica melhor. Mas aí tem uma dica muito bacana, pessoal. Que é isso aqui, ó. Chega no Story Ads. Eu vou dar pra vocês uma outra dica também. De como que vocês podem fazer Story animado sem dificuldade nenhuma. Nenhuma. Aqui você pode fazer imagem e tal. Você não quer apagar o Canva pra poder fazer um Story mais elaboradozinho. Então, eu indico pra vocês. Esse site aqui é o Story Ads. Esse aqui é o Story Ads. Né? Story Ads. E aqui tem os modelos já. Olha que bacana. Vamos aqui. Vamos escolher um. Não, não quer esse aqui, não. É, também não quero esse. Esse não. Esse não. Esse não. Eu quero esse aqui. Aí eu vou clicar aqui, ó. Make. Aí eu vou colocar aqui meu endereço de e-mail. Por quê? Ele vai encaminhar esse Story aqui pronto pra meu e-mail. Vamos lá. Vamos criar ele. Olha o que que acontece. Ele vai abrir aqui uma caixinha pra eu editar esse meu Story. Aí eu vou vir aqui, ó. Eu vou clicar aqui na imagem. Tá vendo? Imagem. E cada parte do texto do Story. Então, eu vou clicar aqui na imagem. E vou puxar uma imagem do meu computador ou de algum banco de imagem gratuito. Mas eu quero puxar uma do meu computador. Vamos lá. Eu venho aqui e vou colocar esse aqui. Que é esse... Esse é só um exemplo, tá, gente? Vou vir aqui. Vou passar. E veja aqui. O formato do Story, ele é um pouquinho na vertical. Mas só que aqui dentro, aqui dentro, eu tô com duas imagens no resultado. Então, eu vou escolher. Tá? Ó, esse aqui, ó. Que antes e depois, olha que massa. Pronto. Vou confirmar. E agora aqui eu vou editar os textos que tem aqui dentro. Clico aqui, ó. Eu vou colocar assim. Preste atenção que aqui eu só tenho 10 caracteres. Tá? Aqui, ó. Antes e... Aí já não dá. Então, eu posso até fazer assim. Antes e... Continuo. Depois. Depois. Antes e depois. Ponto. E continuo. Projeto. Autoral. Não vai dar pra colocar o botão. Projeto. Projeto. Aqui embaixo eu continuo. Valter. Valter. Rito. Salvei. Pronto. Tá feito. Ele vai fazer esse mesmo layout aqui pra mim. Olha aqui, ó. Finish. Né? E ele vai mandar para o meu e-mail. Aí o que que vai acontecer? Eu vou acessar o meu e-mail. E ele vai chegar. Às vezes ele demora um pouquinho, mas ele chega pra você, tá? O que que vai acontecer? Ele vai chegar aqui pra que você possa baixar esse vídeo. Baixa o vídeo pro computador e depois assim você usa ele. Ele vai chegar aqui na sua caixa de e-mail, tá? Terminou esse aqui, eu posso voltar, ó. Criar um outro layout, sim. Aquele que eu criei, ó. Aqui tem vários, ó. Vários, ó. Olha que massa. Eu adoro esse aqui, ó. Esse aqui é muito legal. Só basta você ter uma noção, ó. De make. Esse aqui fica perfeito pra quem trabalha com maquiagem, estética, joia, enfim. Tá aqui, ó. E aqui tem diversos. E o mais interessante, o mais legal aqui é tudo gratuito. Eu posso fazer tanto story em formato de vídeo, ó. Como também em formato de imagem. Deixa eu ver se já chegou aqui. Chegou, tá vendo? Story ads. Clico aqui. Vou baixar ele aqui, ó. Cadê? Faço aqui, download. Baixou aqui pro meu computador. E vou abrir ele. Pronto. Tá feito. E como é um story, ele deve ter poucos segundos, tá? Não ficou tão assim, é. Porque eu... Essa imagem que eu subi, claro que vocês entendem que é um teste. Já tem um fundo aqui por trás de texto, ó. Aí quando ele vai colocar um texto por cima, ele acaba ficando na sobreposição, tá? Mas olha aí como é que ficou, tá vendo? O textinho sai passando e entrando. A música já tem da própria ferramenta. E não precisa se preocupar com a adres autorais do Instagram, porque ele assim já vai. Tá bom? E aí, tá bom? E aí, tá bom. E aí, tá bom.